Tivemos muito potencial de estarmos juntos, queremos estar juntos nesse crescimento. Então, toda essa nossa vivência no agro, de uma certa forma, como produtores, nos ajuda a entender um pouco a dor do produtor e nós, como agronegócio comercial, uma concessionária de produto Horsch, produto alemão, poder entregar um pouco mais do que tem no mercado e de uma forma diferente também, focando em relacionamentos. Um detalhe em relação à questão, eu queria que você falasse, em relação aos equipamentos, à estrutura, à marca Horsch, né? Isso. Para quem não conhece, você falou que é uma marca... É uma marca alemã. Relativamente nova no país, né? Isso. Quais são os equipamentos que estão disponíveis da marca? Vamos tentar rapidamente, a Horsch é uma empresa no mundo, ela é muito nova ainda, ela nasceu em 84, então ela vai fazer recém 40 anos, comparado com os outros players aí que tem quase 200, né? É uma empresa alemã e ela está no Brasil comercialmente há sete anos apenas. Por que comercialmente? A partir do primeiro produto fabricado e vendido. O foco dela na Alemanha e na Europa sempre foi preparo de solo e em algum momento eles começaram a fabricar semeadoras e plantadeiras também. E no Brasil ela entrou com plantadeiras. Então hoje no Brasil o principal foco da Horsch é plantio, de diversos tamanhos, diversas características, com um produto, um projeto diferente um pouco do que tem no mercado. Ela tem conseguido atingir tipos de clientes que não estavam sendo contemplados. Ela está vindo pelo mercado que ela viu no Brasil muito grande, ela está vindo também com pulverizadores, até esse ano ainda são importados, a partir do ano que vem vão ser fabricados também no Brasil, numa fábrica que ela acabou de construir e inaugurar em Curitiba. Então hoje as plantadeiras já são fabricadas em Curitiba e os pulverizadores vão ser começados a fabricar no ano que vem também em Curitiba. E ela tem diversos outros produtos, mas importados, né? Muito focado em preparo de solo e manejo de solo. adubadoras, subsoladores, rolo-faca, grades, enfim. Mas sempre focando em resolver o problema do cliente. É uma marca muito nova ainda, realmente poucas pessoas conhecem. Então para nós é um desafio se fazer conhecido, né? A gente tem feito diversas demonstrações de produtos. Isso tem sido espetacularmente positivo para nós, porque o produto realmente consegue entregar um valor ao produtor. E a Rocha, ela tem um propósito muito claro, que é resolver o problema do produtor. Ela tem paixão pela agricultura. Então ela ainda é uma empresa de controle familiar, então os fundadores e a família ainda estão na sociedade atuando. Então ela, assim, é uma empresa muito ágil, porque como é uma empresa que tem controle familiar, os familiares estão atuando, é muito fácil a conexão, eles são super acessíveis. Nós, como concessionários, temos acesso total a qualquer integrante da família Rocha. Isso é muito positivo. O Brasil, por outro lado, é um país gigante, que a Rocha está entendendo como super potencial. É hoje onde a Rocha tem mais investimentos financeiros no mundo, é no Brasil. E ela está vendo esse potencial no Brasil. Então o Brasil, ele é totalmente independente da Alemanha, no sentido de engenharia, de produção. Isso nos dá uma agilidade muito grande no mercado para atender os clientes. Eventuais correções, eventuais ajustes em produtos, o Brasil mesmo ajusta, testa e já entrega para o produtor. Então hoje a Rocha é uma empresa muito nova, muito jovem e com um nicho muito definido de produtos. Ela não vai fabricar tratores nem coletadeiras, porque o foco dela está em semeadura, plantio, manejo de solo e pulverização. Eu ia te perguntar, vocês montaram lá em Campos de Julho? Campo Novo, do Parecins e da Sede. Campos de Julho, a primeira filial, perdão, primeira filial Vilena e depois Campos de Julho, Mato Grosso. A ideia é atender o produtor que planta soja ou ela vai atender também com essas plantadeiras, com essas... Existe um foco, vamos dizer assim, hoje grãos e algodão têm produtos totalmente consolidados e a Rocha está entrando no mercado agora com uma semeadeira, com grãos finos. Todos os produtos Rocha existem a possibilidade de acoplar um acessório que era para grãos finos. Então, eventualmente, você está fazendo uma operação de plantio de milho ou de soja ou de algodão, junto no mesmo equipamento, com acessório acoplado, você pode plantar uma braquiária, grãos finos. Então, você economiza operações. Mas o foco dela hoje, eu diria que 90% do mercado hoje, dos clientes, são produtores de grãos e algodão e fibras. Qual é o plano? Qual é o planejamento? Está nos planos de expandir, além de Vilena, para outros municípios aqui da região, do estado de Honduras? Com certeza. Quando iniciou o nosso negócio, reforça, ele apenas tem um ano e três meses, é muito novo. Mas como a gente tem uma vivência no agro há muitos anos, a gente conseguiu contemplar dentro do planejamento bastante cenários. E a gente conseguiu antecipar muitos cenários. Por exemplo, essa filial em Vilena estava no nosso plano em 24, 25. Mas de acordo com o mercado... Foi bem antecipada, né? No mesmo ano que inauguramos. Obviamente, em total acordo com a Horst, também, que ela quer acelerar. E é um mercado natural nosso, porque nós estamos no noroeste do estado do Mato Grosso. Então, Rondônia, que está do lado, é um mercado natural da AgroLuz. E já estamos em Vilena, com a primeira filial. E, com certeza, expandir mais para o norte, noroeste do estado, está dentro do nosso plano. Vai depender um pouco agora da velocidade de adaptação nossa, domínio do mercado, porque realmente é uma característica bem diferente, seja solo, clima, do Mato Grosso. Então, a gente precisa também, nós, nos adaptar. Os produtos, eventualmente, tem alguns ajustes. Mas a expansão está dentro do nosso plano e, graças a Deus, dentro do plano da Horst. E a vantagem é de ter a fábrica no Brasil, né? Isso. Isso para ajustar algum equipamento. Total. A fábrica no Brasil é um diferencial muito grande. Claro que outros players nossos também têm fábrica, mas o que eu comentei antes, a operação do Brasil era totalmente independente da Alemanha. Então, com isso dá uma agilidade muito forte em ajuste de projeto, em retorno para clientes. A fábrica, anualmente, faz de cinco a seis viagens de uma semana, dez dias, visitando clientes. Então, a gente tem o nosso diretor industrial da fábrica visitando clientes. Isso é muito bom para nós como concessionário, porque o cliente entende que a fábrica e o concessionário estão juntos para atender. Então, isso não tem muitos steps entre o produtor, concessionário, fábrica, não. E outra questão muito interessante da Horst, que é diferente, aí sim, é diferente do que tem no mercado. Toda cidade que tem um concessionário, uma concessão, existem dois profissionais da fábrica à disposição do concessionário, que moram na cidade. Então, isso é espetacular, porque você tem duas pessoas da fábrica apoiando o tempo inteiro, o dia todo. Isso nos ajuda muito a encurtar caminho, acelerar informações, acelerar retornos com a fábrica. É um suporte que a fábrica está custeando para deixar disponível para o concessionário e, obviamente, para o cliente. Vocês estão aqui na 10ª Rondônia Rural Show, a região do centro-oeste brasileira, até pela expansão da soja no Mato Grosso ali, a Agroluz, a Rocha, participa, está planejando participar de outras feiras na região, participa de outras feiras no Brasil? Sim, de novo, como a Rocha ainda é nova, algumas feiras ela está aos poucos operando, porque, por exemplo, esse ano, a primeira vez que ela participou do Agro Show, a primeira vez que nós estamos no Rondônia Rural Show. Então, ela está aos poucos expandindo. A Rocha tem apenas sete concessionários operando e dois já estão nomeados, um no Mato Grosso, um no Rio Grande do Sul. Então, ela é muito pequena, ela não está em todos os estados do Brasil, por isso ela não está em todas as feiras. Mas ela está muito forte. Esse foi o primeiro ano que ela fortemente está apoiando os concessionários, não só com recurso humano, mas recurso financeiro, para realmente se fazer conhecido, estar presente onde já tem cliente e poder conquistar novos mercados. Então, a Rocha realmente está investindo muito no Brasil. É o local no mundo da Rocha que ela está mais investindo recurso humano e financeiro. Filipe Schneider, foi um prazer conversar com você. A gente vê aí nos seus olhos esse brilho e essa força que o agro demonstra nessa região toda. e a empresa, como você falou, jovem, mas chegando com muita força, com muita determinação para abraçar esse mercado tão... Com certeza. A gente que agradece a oportunidade. Eu adoro falar sobre o nosso negócio, porque todas as pessoas envolvidas, o negócio, o mercado é muito pujante, tem muito potencial. Entendemos que estamos com uma marca de absoluta qualidade. Nós, por termos vivido o mercado do agro há muitos anos, entendemos que isso nos ajuda um pouco, não garante, mas ajuda bastante. E temos muita vontade de crescer e temos certeza que o agro já está muito pujante. Rondônia tem um potencial... Estamos... Toda vez que a gente interage com alguém sobre Rondônia, é impressionante a pujância e somos surpreendidos positivamente. Então, é sempre um prazer falar sobre isso aí. Obrigado por ter vindo aqui aos nossos estúdios. Nosso parceiro. Sucesso. Parabéns pelo stand, pelo trabalho que vocês desenvolveram esse ano aqui. Certamente é só o primeiro, né? Com certeza. Certamente. Primeiro de muitos. E nas próximas edições da Rondônia Rural Show. Queremos estar no crescimento do Rondônia Rural Show e do mercado de Rondônia também. A gente agradece a participação. Muito obrigado. Então, nós conversamos com o Felipe Schneider, presidente do grupo... A Schneider, né? Que é o controlador da Agroluz. Agroluz que está com o stand belíssimo aqui, expondo na 10ª Rondônia Rural Show. 10ª Rondônia Rural Show Internacional aqui em Rondônia. Nós vamos voltar daqui a pouquinho. A programação segue. Agora passam aí quase 4 horas da tarde. A programação continua ainda. Você sabe que nós estamos acompanhando esta semana, né? de amostras, de negócios, de tecnologia, na maior feira de negócios da Amazônia brasileira. Tudo isso sendo mostrado aqui pelo Giparaná Notícias. E nós voltamos daqui a pouco.